Olha, eu continuo aqui na vitrine tecnológica da Imater, agora a gente vai falar sobre café. Quem não gosta de café? Aquele cafezinho gostoso, quentinho, aquele aroma, inclusive, na parte da manhã é uma delícia. Estou aqui com a Daniela Dallazen, que é extensionista da Imater, que é especialista em café. Ela vai falar sobre café, sobre o manejo do café da forma correta, para garantir a qualidade do café e também passa pela torração. Daniela, bem-vindo aqui ao nosso Giparaná Notícias. Fala para a gente sobre essa questão do manejo. Esse é o foco, é para dar mais qualidade ao café, né? É isso mesmo. Nós estamos aqui na vitrine tecnológica da Imater para atender os visitantes e orientar como é o processo para se fazer um café de qualidade. E aqui nós demonstramos para os participantes o ponto ideal de colheita, que o recomendado é fazer a colheita quando os cafés estiverem com 80% dos grãos no ponto cereja, bem maduros, né? Que nós temos para demonstrar na lavoura. E dando continuidade, a gente explica o processo de lavar esse café para a retirada dos grãos boias, que são defeitos encontrados no café e que prejudica muito no paladar, a bebida, né? Isso deixa o café com um sabor desagradável. Então, através desse processo de lavar, nós eliminamos aí grande parte dos defeitos do café e damos a opção também para o produtor fazer cafés especiais. Ou o natural, que após esse processo de lavagem, ele leva diretamente para secar, ou ele pode fermentar esses cafés através de bombonas ou sacos de silagem, né? Bem vedados, que é uma fermentação anaeróbica. E após o processo de fermentação, leva esse café para secar. Nós também trabalhamos aqui com eles a parte de perfis de torra. É um costume, né? Local aqui, da maioria da população de Rondônia, tomar o café com torra extra forte. Mas essa torra, ela é utilizada muitas vezes para mascarar todos esses defeitos encontrados no café. Então, quando se fala em café de qualidade, a torra ideal é a torra média. Porque a torra média, ela traz um equilíbrio de todo o sensorial do café, a doçura, a acidez. E se torna um café agradável ao paladar de todos, que nós podemos tomar ele perfeitamente. Agora, falar em tomar café, em provar, degustar esse café, para sentir toda a qualidade dele. Me sopraram que o açúcar influencia. Influencia mesmo, Daniela? Ah, com certeza. Inclusive, os cafés especiais, nós tomamos eles sem açúcar. Justamente porque o café é um fruto e ele colhido no momento certo, né? Que é o grão cereja, bem maduro. Então, o café, ele vai ter todas as propriedades, ele vai ter uma doçura própria, né? A doçura do fruto. E não é necessário acrescentar açúcar. Inclusive, os visitantes que vêm aqui, eu falo, ó pessoal, se você quiser tomar café com açúcar aqui, você tem que trazer de casa. Porque é o café sem açúcar. Porque o café sem açúcar, você consegue sentir o real sabor do café. Com as notas características dele, né? Através da degustação. As notas de chocolate, ou os cafés frutados, né? Com notas de caramelo, uma acidez cítrica. Então, tudo isso a gente só consegue sentir verdadeiramente tomando café, degustando ele sem açúcar. Porque o açúcar, ele mascara o sabor real do café. Ok. Ainda falando sobre o café, é um grão que... É uma cultura, na verdade, que vem crescendo no estado de Ronda. Aliás, acho que nós somos potência nisso daí, né? A partir do Degusta Rondônia, fortaleceu mais ainda essa atenção das autoridades para o café? Então, o governo do estado de Rondônia, através da SEAGRE e a EMATER, implantaram esse projeto piloto, que é o Degusta Rondônia. E é uma unidade móvel que nós vamos até a casa do produtor, justamente para orientar esses produtores que queiram fazer qualidade de cafés. É interessante falar que os agricultores aqui do nosso estado de Rondônia, através, lógico, né? Das orientações prestadas pelos técnicos da EMATER e outras instituições também, eles vêm melhorando a qualidade dos seus cafés ano a ano. E isso, né, pode ser comprovado através das premiações dos concursos, tanto local quanto nacional também. Que os cafés de Rondônia, ano passado, na Semana Internacional do Café, nós de Rondônia ficamos com o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, né? Até isso, café sendo disputado com outras regiões aí, que já são tradicionais na produção de cafés. Então, mostra que o produtor está fazendo dever de casa, né? Está melhorando cada dia a mais. Isso é muito gratificante fazer parte desse estado e ver o avanço que nosso estado está tendo com relação a isso. Tchau, 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 tchau.